Deus me deu uma mulher batalhadora, uma mulher de um coração enorme, com uma companheira de todas as horas. E se já não bastasse isso, ainda me deu uma mulher maravilhosa. Você conseguiu fazer com que eu espontaneamente deixasse de ir nos Jogos do Corinthians. Você faz ideia do que é isso? E para finalizar, hoje o céu está em festa. Tenho certeza que minha mãe está muito feliz, afinal, foi ela quem pediu a Deus que me desse você de presente.